2021 foi, sem nenhuma dúvida, o ano de maior provação para o Rodolfo Vieira no MMA. Em fevereiro, ele conheceu a primeira derrota logo da forma mais traumática e dolorosa possível, apanhando e sendo finalizado. Já em julho, passou perrengue, correu riscos, mas se recuperou e, principalmente, esteve mais tranquilo, controlou as emoções, mostrou uma trocação já bacana e tal. Só que o show precisa continuar e, se tratando dos muito impacientes matchmakers do UFC, quatro lutas ou dois anos e meio de testes já é o suficiente. Meus amigos, no maior evento do mundo é seleção natural pura e simples. A competição te fortalece ou te expurga completamente da corrida. Os caras querem saber a todo momento se vale a pena investir tempo e grana em você ou se é melhor alocar esses recursos escassos em outro indivíduo. Então, no dia 22 de janeiro de 2022, Rodolfo terá aquele que, no papel, é o seu compromisso mais difícil até aqui em quatro anos dedicados ao MMA. E falo do também brasileiro Wellington Oprodígio Turman, que vem de vitória sobre o veteraníssimo San Alv. Essa informação é do site MMA Fighting. Sim, é bem verdade que o Wellington ainda está se equilibrando, lutando para se manter no UFC. Tem duas vitórias e três derrotas. Mas é inquestionável que o Wellington tenha um nível de enfrentamento maior do que o do Rodolfo até aqui. Falo de Carl Robertson, Marcos Maluco, Andrew Sanches, Bruno Blindado e o próprio San Alv. Pra mim, o Turman também é melhor do que qualquer adversário que o Rodolfo teve até hoje. Pierrotta, Safarov, Anthony Hernandez ou Stoufos. Primeiro porque a diferença de experiência é bem grande. Rodolfo tem só nove lutas profissionais de MMA e o Wellington 22, mas adicionem ainda mais quatro amadoras. O cara hoje tem 25 anos e estreou com 18. Entrando no encaixe técnico, o Wellington também é faixa preta de Jiu Jitsu, nunca foi finalizado no MMA e nem quedado em cinco lutas no UFC. Ele ainda vem de um campo excelente, com Glover Teixeira e Alex Poitain Pereira. Tá sendo sparring nos dois pras lutas que se avizinham. Ainda tem o Lioto Machida, que tá lá em Connecticut somando nos treinos, né, ajudando o Glover na disputa pelo cinturão. O ponto aqui é que se o Rodolfo não consegue a queda, como os outros adversários do Turman não conseguiram, na trocação, por mais que ele esteja melhorando e contando com o auxílio do Karateka Mano Santana, por exemplo, ele tem muito menos tempo de prática no setor do que o adversário. Ainda que o Turman não seja um grande especialista na trocação, como é seu companheiro de treinos Alex Pereira, hoje, em comparação ao Rodolfo, ele é um lutador mais completo, mais homogêneo, que com o passar do tempo, conseguiu trazer a trocação pra um nível mais próximo ao da sua luta agarrada. É bem verdade também que o Turman nunca enfrentou no MMA um campeão mundial absoluto de Jiu Jitsu na faixa preta e campeão do ADCC. Mas tem sempre aquele lance, no MMA é tanta variável que você não precisa ter o mesmo nível técnico do adversário pra anulá-lo num certo setor. Por exemplo, você não precisa ser campeão olímpico de wrestling pra defender as quedas do Henry Serrudo. O Joseph Benavides, que só lutou o wrestling no ensino médio, defendeu 7 quedas do CCC. Porque tem muita coisa aí, você tem um octógono imenso pra se movimentar, pode ameaçar com golpes traumáticos, fintas, não é obrigado a engajar, etc, etc. Pode ser que o Rodolfo parta com tudo e consiga a queda mesmo assim? Pode. Pode ser que até lá ele evolua ainda mais na questão do timing e das fintas, consiga enganar o Turman em entrar em queda na hora certa? Pode também. Mas se o Turman for tão difícil de ser quedado quanto parece ser, o Rodolfo vai precisar mostrar algo que ainda não vimos. Em outras palavras, mesmo com a trocação evoluída da última rodada, não sei se hoje é o suficiente pra bater de frente com o Turman em pé. Faltam ainda 3 meses pra luta, e como o cara ainda tá no início da caminhada, nessa altura do campeonato, progressões rápidas são bem possíveis. São até comuns. Será que o Rodolfo consegue? No final das contas, boto aqui um pequenino favoritismo a favor do Turman, talvez aí 55 a 45. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam primeiro desse casamento? Mais uma vez, Brasil versus Brasil, com uma promessa ficando pelo caminho. Vocês favorecem o Rodolfo ou pelo casamento o Turman? Quem vai levar a melhor em janeiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, deixem um joinha aí se for possível, se vocês gostaram do roteiro, do texto, do vídeo em geral, pra ajudar a palavra do 6 round seguir em frente, e não percam o podcast dessa semana. Eu e o Lucas Carrano analisamos o peso pena e explicamos ali como nos próximos meses, principalmente em 2022, a categoria até 66kg do UFC vai pegar fogo completamente, porque vem um pelotão, um batalhão de gente boa atrás ali do Roller e do Volkanovski. Pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado, ou ir lá nos agregadores, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.